Espírito, enche a minha vida, enche-me com o Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, Espírito, enche a minha vida, enche-me com o Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Meus mãos eu quero levantar e eu não vou Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. E eu não vou Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos Vossos viés e acendereis o fogo do Vosso amor. Vinde, ai, por vós, Espírito, em todo será criado e redovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instrui os corações dos Vossos viés com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da Sua consolação. Amém. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e eu não vou Te adorar. Amém. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Amém. 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 Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo. Amém.